E aí Daqui a pouquinho instantes vamos ter entrada em campo das equipes e a Seleção Brasileira jogará o primeiro tempo, já tá vendo o pessoal que vai ficar no banco passando aí né, uniforme inteiro preto, esquerdo da Seleção Brasileira com Casimiro de capitão, vestindo uniforme totalmente preto, tem as eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul agora a partir de setembro E temos aí mais uma manifestação antirracista, jogadores os de Guiné sentam no campo, os brasileiros se ajoelham, inclusive o pessoal da arbitragem, é mais uma manifestação A cada número eles eram exibidos com mãos negras né, formando ali o número que tava sendo pra... Ih rapaz, é enjoado hein, já meteu uma caneta ali, tentativa da tabela, sobrou Mas a jogada lá pelo lado direito, a tentativa do lançamento do Casimiro era ali pro Richardson uma bola muito longa, fica fácil ali para o goleiro, primeira Richardson tocou de perna esquerda, tira o zagueiro, vai brigar ali o Paquetá, tem o vinho mais forte aí a partir do meio do campo, aí o Casimiro tenta de novo a bola longa pro Richardson, teve que sair de cabeça ali o Coné, mas o bandeira do lado de lá já tava dando impedimento do ataque brasileiro. Arranca o Brasil pra cima da marcação, Paquetá faz o passe na grande Arayrton Lucas sai o goleiro, Paquetá... Olha o Keitá aí, capitão do time, bateu ali por dentro, boa bola, dominou o Guirassi, botou pra cima do gol A primeira finalização é da equipe de Guinó, você tá vendo aí o Guirassi... Guirassi, lançamento na ponta, recebeu ali, conteve, encruzamento na área, tira Marquinhos de cabeça do Danilo na ponta pro Rodrigo pra encarar a marcação, pé direito, lindo, corte, outro drible, foi pro fundo... Bola aberta aqui na segunda trave, tocou de cabeça o Joelinton, mas a bola saiu sem direção, apenas a reposição para a equipe de Guiné. Esse estádio, né, o... Chegou pra dividir o Silá, ganhou o lance em relação ao Danilo, tocou por dentro, mas por dentro ali só tinha o Joelinton Ficou caído o jogador de Guiné lá, né? O Brasil tenta contra-golpear, bola em direção ao Richardson, chegou rasgando ali na marcação e segue o jogo Este aberto é o Silá E agora o juiz pega uma falta ali na chegada da marcação do Joelinton Sempre foi atacante, né, centroavante, daqueles que saem pra buscar jogo, mas centroavante Até que lá no Newcastle o técnico percebeu que ele tinha uma certa habilidade, percebeu que ele saia bem Ele poderia estar entre as reservas desde o começo com o Mural O Ramon Menezes falou muito sobre... Vinícius dentro da grande área, chega com ele a marcação, foi pro chão Ficaram estranhando ali, o Bandeira acho que já estava pegando impedimento do ataque brasileiro E agora na sequência ali uma pegada e tá saindo o Cartu em alto nível Apesar de alguns, vai lá, Milton Olha a tentativa do Villagovogui, chegou aqui pelo lado direito Uma mensagem aqui, já já vou dizer o que quer Olha o Rodrigo, invadiu ali a grande área, pelo lado direito, foi travado Foi pra cima ali o Rodrigo, a disputa intensa de bola E agora o juiz tá marcando falta Falta para o Brasil, né? Deu falta lá na chegada do Zag Vem a bola erguida, o desvio, defendeu o goleiro a sobra Tirou com a mão ali, é gol GOOOOOOOL Do Brasil Joelinton Estreando, estreando e fazendo o gol E sendo elogiado O Brasil abre o placar com o Joelinton Há ali uma dúvida se teria havido um toque de mão O que me pareceu é que o zagueiro tentou tirar a bola do gol com a mão, né? Antes da conclusão do Joelinton Vamos ver de novo o lance O Brasil sai na frente, o lance tá sendo checado Há um desvio ali na primeira trave, o goleiro tira Foi disputado na China Olha a chegada do Brasil Rodrigo ganhou o lance, tentou bater direto O golaço GOOOOOOOL Do Brasil Rodrigo Marca de 29 minutos Primeiro tempo 2 a 0 para o Brasil Uma grande arrancada em velocidade pela direita O mais normal, né? Seria cruzar essa bola para o meio da grande área Procurar alguém chegando de trás Mesmo sem muito ângulo, ele fuzilou Veja aí, a roubada de bola do Brasil Pressão do Richardson Rodrigo pegou a bola Encarou Podia ter tocado para trás Linda bola para o Vinícius Encarou a marcação dentro da área Bateu colocado Meteu a bola para fora Finalização do Moriba Bate na zaga Volta ali para o Keitá Cercado por dois Acaba sendo desarmado Moriba Passe mais à frente Cruzamento do Diawara E o GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Guiné Gui Racine A disputa de bola ali dentro da grande área O cruzamento que veio Na entrada da pequena área Ele subiu junto com o Ayrton Lucas ali E a bola desviada para dentro do gol Diminui A equipe De Guiné Você vai rever aí a jogada que chega lá pelo lado esquerdo A passagem do Diawara O cruzamento A bola vem alta E o desvio de cabeça Meio sim O cruzamento do Vini A zaga tirou Casimiro tenta de primeira A Rádio Luiz Roberto Que a CBF dá como certa a contratação do italiano Carlo Ancelotti Seja em janeiro ou seja daqui a um ano Muito bem isso aqui para o lado direito Vila Vougui A tabelinha E vem ali o Ayrton E aí o Moriba levanta Bola alta aberta Segunda atrás O toque por dentro Tira Marquinhos de cabeça Rodrigo A meia bola aqui para dentro Da grande área Marquinhos de Acabinha Bola chega lá na esquerda Para o Silava Vem cruzamento na área Tranquilidade para o goleiro Ederson E Rodrigo fizeram os gols do Brasil Enquanto o Guirassi Diminuiu para a equipe Volta com a sua tradicional Camisa amarela Calções azuis Está aí o Vini Júnior E você vê que tem um Ele chama o patch Um logo ali no meio da camisa Também numa manifestação antirracista Ou seja, os jogadores mesmo Não estão os dois colocados aqui Rodrigo Patti Tira de cabeça Subiu Rola para trás Danilo Cruzamento do Paquetal Desvio Gol Do Brasil Éder Militão Um minuto e meio do segundo tempo No cruzamento preciso para dentro da grande área Ele desviou tirando do goleiro Veja aí a batida do Paquetá Cruzamento veio na medida para ele desviar e tirar completamente do goleiro O Brasil amplia logo no começo do segundo tempo Três para o Brasil Um para a Guiné E aí PC Bom, a aparcação ali do Danilo E aí na hora do passo, hein? Que beleza Que ele botê São até difíceis de brigar na seleção brasileira Aí o Moriba Quando ia saindo ali tomou o toque Sobre o que fazer Um meio de campo que atua pela primeira vez junto Isso tem que ser levado em conta Nós sabemos disso Mas são 18 pontos São jogos que podem dar a oportunidade De se observar Fazer ajuda Jogos ao vivo no Sporting Olha a bola lançada aqui Dia 4 de setembro O Brasil mandante, né? Recebe a seleção O Brasil vai batendo 3x1 A Guiné em Barcelona Olha a arrancada do Danilo Passa e não chega no Richardson Porque está por ali O rouba de novo a bola com o Vinícius Júnior O toque O árbitro vai pegar a falta A tentativa da bola longa Lá para o Viní Longa demais Chega para o cruzamento Não, faz o passe no fundo Agora sim vem o cruzamento Mas... E agora Pé direito Pé esquerdo Tira o goleiro Enche-se o goleiro A bola tocada Bruno Guimarães Vai para fora Agora o Bandeira está parando o jogo E agora Quem bate é o Rafael Veiga Aqui na segunda Trava Vê a bola passa É, toma Aposto de bola Ali por dentro O Silá Tentativa De passe ali na entrada Dário Ativa da equipe De Guiné Pelo meio Espalma Ederson Olha só Para Cicê Tira Ederson De novo Rasga o zagueiro Bola volta aqui Para o Isiaga Silá Toca para trás Diawara Que chance 2 em cima dele Ele segura Faz o drible Vai para dentro da grande área Ganhou o lance Tocou para Tocou ali a marcação Foi para a linha de fundo Foi travado Por baixo O juiz vai dar escanteio A boa chegada ali Fez uma graça Passou o pé em cima da bola Saiu para dentro da grande área Fez o lançamento A batida Bola passa e vai embora Ele estava louco para meter o gol Ele saiu driblando Fez um carnaval Chega Domina Lindo O corte ali do Danilo Para trás Bruno Guimarães Opa Desmarca a pênalti Para a seleção Está autorizado Vinícius Júnior Pé direito Paradinha Batida Gol Gol Do Brasil Zero Zero Oooo Há Vão Vão Quase